E aí, nerds, néflos e tatuados, eu sou o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. É isso aí. Esse vídeo vai ter spoiler, avisando logo no começo, vai ter spoiler, spoiler, spoiler. Hum, é mesmo? Do começo ao fim, sobre o maravilhoso e lindo episódio 8 de WandaVision. Uau, estamos chegando ao final. A session finale de WandaVision. O episódio 7 deve estar aí no card pra você clicar e assistir o episódio. Porque já saiu, porque eu gravei os dois juntos no mesmo dia. Eu não gravei durante a semana porque não estava na vibe. Estava com os estresses, com problemas pessoais e aí eu não gravei. Mas vamos voltar aqui. A gente sabe quem é a Agatha Ragnas. A tão famosa bruxa que todo mundo que apostou aí na internet disse que seria a Agnes, seria a Agatha, né? E aí, todo mundo acertou. Nós acertamos. Ela é realmente a Agatha Ragnas. A bruxa que é famosa no universo da Marvel. Que é uma bruxa boazinha. Que já cuidou do filho do Dr. Richard. Que muita gente também achou que ele ia aparecer num episódio anterior. Até agora, nada de Quarteto Fantástico. Então, a Marvel fez com que a gente criasse expectativa e não teve. No vídeo, nós conhecemos da onde essa bruxa surgiu. Realmente, ela surgiu em 1863. Errou! 1663 e 83 é alguma data aqui. Vai estar aparecendo aí. E aí, vê que ela tentou usar magias que não eram permitidas para a sua idade. E aí, que magias são essas? São a magia do... Não sabemos que magia é uma magia. Sabemos que é a magia maligna, né? Que é a sua mãe e oito bruxas estão. Muita gente achou que ia ter um fanservice aí, que seria um sete. Porque teve um quadrinho que saiu sete super-heróis tentando prender a Agatha. Mas não foi sete. Foram oito. Já quebraram o fanservice aí. E também não foi super-heróis. Foram oito bruxas. Nessas bruxas, tá rolando um buato, uma teoria que essas bruxas são ligadas à Atlântida. Porque a mãe dela, quando a Agatha tá tentando sugar os seus poderes, as bruxas tentam sugar os poderes dela e não conseguem. Ela inverte pela bruxaria maligna que ela veio até ela, ela deixa bem claro que veio até ela, fazendo com que elas morram puxando suas energias vitais. E a mãe fica sobrevivendo. E é a única que tem mais conhecimento. Deve ser a mais velha, uma das mais velhas. Quando ela sobe, ela cria um... Um... Uma tiara. E essa tiara, muita teoria tá achando que seja a tiara da Zeradina. Ah, é uma bruxa que existiu nos quadrinhos, que é ligada à Atlântida. Ela foi banida de Atlântida antes de Atlântida se afundar. E aí, dizem que ela chegou pro rei de Atlântida e disse, olha, vai afundar isso aqui, vai virar uma cidade perdida. Isso é mentira, isso é bruxaria. E exilou ela. E provavelmente essas bruxas, a mãe da Ágatha, que quando ela cria essa... Essa... Essa tiarazinha da... Da feiticeira Zeradina, com que ela seja as bruxas ligadas à Atlântida. Aí entra o possível surgimento de Namor. Não precisaria, mas a Marvel, ela tem deixado muitas... Muitos pãozinhos, muitas migalhas dentro dos seus universos. Já tem rumores que já tinha se falado em Nexus, em Thor, O Mundo Sombrio de Thor. Também em outros filmes que já se falaram, se comentaram assim por cima. Vai aparecer muitas migalhas colocadas na Marvel nesses muitos universos. A Marvel tinha muito detalhe que não podia ser direto, porque tinha muita questão de direitos autorais que estavam em outras empresas. Então ela deixava uma migalhazinha, falava por cima, rodeava, eu soube tal canto. Gente, no Doutor Estranho, quando surgiu o Doutor Estranho, já mostrou o multiverso. Ninguém se ligou. Já mostrou o multiverso. O Doutor Estranho estava na cidade de Londres, Nova York, lá naquela casa de Nova York, que tem todas as portas para o universo. Outra coisa também que nós podemos prestar atenção é que a magia da Agatha é muito parecida com o vilão do Doutor Estranho, aquele que tem aquela sombra forte. E é uma magia roxa, que é maligna. É uma magia do mal. Então, até agora, a Agatha não é aquela Agatha que a gente esperava, que era que estava treinando a Wanda. Mas, involuntariamente, ela está treinando e eu vou colocar alguns pontos aqui nesse vídeo. Aí a gente volta para a Agatha conversando com a Wanda. E ela está com um coelhinho na mão. Um coelhinho na mão, fazendo carícias. Esse coelhinho, eu acredito que pode ser... Isso é uma teorinha minha, que eu não vi ninguém falando. Se eu tiver certo, por favor, eu vou clipar esse vídeo aqui. Esse coelhinho pode ser que não seja só um bichinho de estimação. Comenta aí o que você acha. Ele pode ser que esteja... O Nefricio esteja lá, aprisionado, sem ter a vida a surgir. Aí começa a primeira aula da Wanda. que é falar sobre runas. Você lembra que eu disse que eu acho que, involuntariamente, a Agatha está treinando a Wanda. A Wanda tenta usar suas magias e a Agatha disse... Não, espera aí. Você não está achando que eu sou menina? Aqui está todo cheio de runas. E aqui só a bruxa que criou essas runas, que pintou essas runas, que podem usar magia. Então, minha amiga, aqui você não pode fazer nada. E aí entra a primeira aula da Wanda. Porque a Wanda vai mostrar nesse episódio a história da Wanda que a gente não sabia. A gente sabia que ela era da Hydra. E aí? Da Hydra? Ela é uma feiticeira? Ela ganhou poderes como? A gente não sabia. E aí vai nos responder. Aí começa a Agatha falar que fez o fake Pietro, o Fietro. Então, a gente acha que aquele Pietro era um novo Pietro. Não, ela disse... Olha, eu tentei usar a necromancia, mas não dava porque seu irmão estava em outro país. E também não tinha como trazer ele para cá, necromancia. Não é uma magia tão simples assim. Então, eu trouxe um fake Pietro. E aí, esse fake Pietro? É um personagem qualquer, mas ele tem super poderes. Olha aí. Se fosse só um fake, ela podia estar andando. Não, não vamos usar magia. Olha, eu não uso magia. Mas ele usou a velocidade. Ele instigou até o filho dela ter magia. Ah, mas é magia. Pode ter usado magia. Mas como foi que a Agatha inseriu nele memórias? Porque a Agatha usou ele como marionete para colher. Lembra no vídeo anterior do episódio 6, que eu falei que o Pietro estava tentando puxar um pouco mais. Olha, não sei o que. Quando ela estava começando a ter uma confiança nele aí vinha algo e dizia, olha, aí mostrou ele morto. Isso era a magia automática que ela criou. Que mais na frente eu vou falar. Que é a magia automática. Aí entra outra aula 2. aula 2 da... A Agatha pega uma cigarra e faz uma possessão de controlar aquele personagem. Aquele inseto dominando. E fala, velho, isso aqui é simples. Eu demorei muito tempo. E como foi que você fez isso tudo? Possessão em todo mundo. Controlar a vida de todo mundo. Me diga como é isso que a Agatha viu. A Agatha viu aquela energia toda e ela foi pra lá tentar descobrir como foi aquilo tudo. Velho, é muito foda. A Marvel fanservice fanservice money, money, money. Foda. E ela questiona essa magia. Você deixou todo mundo num piloto automático que eu tô controlando aqui. Esse inseto eu tô mandando ele fazer isso. Ela vai até o roxo. Aí faz a mutação... Ela faz a transformação do personagem que é um inseto e vira um pássaro. isso aqui também é uma ilusão que eu tô usando e é pouco tempo que eu não consigo. Você fez isso nisso tudo. Como é que você fez? E a a a a Wanda sem entender. E aí a gente começa a descobrir. Aí entra na aula 3. que é a aula da Agatha que é usar as memórias. Ela pega um fio de cabelo e usa as memórias da Wanda. Vamos descobrir. E aí a gente vê uma porta parecida daquela porta do Hobbit. Totalmente referência Hobbit, Senhor dos Anéis, bruxaria. também tem o uso das magias. Tá muito parecido com Harry Potter. Cara, tá muito lindo. Tá muito lindo. Tá muito lindo esses últimos episódios. Temos ela começa a abrir portas da mente da Wanda e visitando os problemas da Wanda vendo como foi realmente que ela conseguiu seus poderes e aí a gente vê como foi que a Wanda e como morreu os pais da Wanda e como também surgiu a paixão dela por sitcom. Em Sorkovia tava tendo guerras, mortes, explosões e a família dela usava as sitcoms pra aprender a língua inglesa e também fugir daquele problema. E aí a gente vê como realmente a Wanda conseguiu seus poderes. Aí vemos a morte dos pais e aí mostra que a Wanda é muito apaixonada por Dave Van Daimon uma série de sitcom antiga que é uma das principais que ela pede até pra assistir ele tem uma caixa de fitas e pede aí qual que você escolhe lá a gente vê essa cena aí vocês estão vendo aí tem várias tem o do Malcom tem o da Fenticeira tem outras séries fantásticas aí dentro disso e aí acontece uma explosão uma cena triste e os pais morrem fica só ela e o Pietro debaixo de um colchão e quando eles estão lá debaixo do sofá de uma cama cai uma bomba e aí a bomba Stark mas por isso que eles nutrem ódio pelo Stark que a gente viu logo no começo logo nos primeiros filmes ela com essa raiva do Stark e aí ela é feita ela sem saber mesmo na inocência ela mexe a mão e a bomba não explode e ela diz que passou dois dias lá e aí a Agatha já diz isso foi um feitiço de probabilidade e a gente já viu que já foi comentado que ela tem um feitiço de probabilidade dos quadrinhos que ela é uma feiticeira que muda a probabilidade ela brinca tipo é um ou dois ou é zero ou um ela tem essa probabilidade fantástica de conseguir e fez com que ela usasse sua a primeira vez os seus poderes sem saber inconsciente e aí entra na segunda memória dela que é quando ela era da Hydra mostra ela sendo testada voluntariamente pela Hydra a Hydra tinha o cetro do Loki e colocava pessoas para tentar tocar o cetro quando ela chega lá aí acontece um start ou então vamos dizer assim uma reanimação das suas memórias que estavam apagadas ou até vamos entrar aí num canto o seu genoma X de mutante estava apagado e o cetro com a joia do infinito que estava lá quando ela imaginou tocando nele conseguiu se tornar uma mutante reativar o gênio X dela o DNA X dela e aí quando ela toca na imaginação sai uma pedra amarela ela é azul e sai uma pedra amarela e aí aparece um ser de dentro dessa luz que a gente pode perceber olhando em detalhes que é ela mesma com a roupa da feiticeira escarlate com a tiarazinha não dá pra ver muito porque ele está opaco está escondido mas se você realçar muita gente realçou essa imagem e acharam até o detalhe do cinto que ela está usando meu Deus a galera consegue muita coisa e aí você pausa você vê a imagem dela até no olho que ela vê que é onde a gente consegue identificar melhor velho é tudo referência é tudo quadrinho mas e aí você acha que ela ela reativou ou ela é um mutante comenta aí comenta aí diz a sua opinião vamos interagir nesse vídeo eu preciso da opinião de vocês galera mas aí ela reabre mais uma porta que é a porta da memória dela de onde ela estava com visão na mansão dos vingadores depois do acontecimento com o outro de ela ter perdido o irmão e aí o visão entra na história pra mostrar o amor perdido como ela se cativou que foi o visão que mostrou mais uma vez o lar pra ela porque assim ela não tinha um lar na guerra ela não teve um lar na em Sokovia na Hidra ela não teve um lar em Sokovia ela não teve um lar na Hidra ela só tinha um lar com a família depois não teve perdeu os pais muito pequena depois foi pra Hidra depois entrou naquela vibe de destruir o Tony Stark depois entrou na vibe de brigar com o Ultron e depois teve Thanos teve tudo que a gente já sabe e aí o Vingadores foi um lar pra ela que ela se apaixonou se encontrou com outra pessoa que ela só tinha perdido ela tinha perda do irmão e ela num papo de perda muito interessante que o o visão mostra que que é um robô mesmo que não sabe o que é perder porque ele não teve nada a perder ele nunca perdeu ninguém ele tenta consolar mas mesmo não sabendo consolar direito é uma coisa também bem interessante que foi colocada e tá passando a sitcom do Malcom lá também temos um deslumbre do Brian Keston ela abre mais uma porta que é depois que o visão é morto pelo Thanos né e ela vai até a Sword tentar ver o visão o Hellwork encontra ela ela tenta muito de boa não foi como ele pintou toda essa série toda que ela usou dos poderes roubar o visão não ele entra e diz olha eu quero ver o visão eu quero enterrá-lo o Hellwork escuta ela e diz olha é você não consegue ele conversa de um papo e ele deixa na cabeça dela porque ele fala uma coisa que eu não entendi fica no ar você pode trazer ele de volta só você pode trazer ele de volta ele online e aquilo faz com que ela pare e pense eu não consigo fazer isso isso me deixou com o pé na orelha assim nessa nessa colocação dele o que é que você achou sobre isso mas ela vê ele todo destroçado que é uma referência a a série da West os Vingadores da West que é onde o visão tá tudo desmontado isso é um fanservice total que é um episódio um quadrinho que mostra que o visão foi roubado roubado não o visão é desmontado por todas as empresas FBI CIA porque ele é uma arma e todo mundo fica com medo de ele destruir que ele hackeou todos os computadores então se junta CIA todos os governos pra desmontar o visão né e aí começa a se ver uma fanservice com ele todo desmontado como vocês podem ver nessa imagem e ela olha tenta estourar é como a gente vê realmente nos primeiros episódios que ela tenta invadir mas não é o que ele pintou Haywalk Haywalk pintou dela que ela invadiu destruiu tudo roubou visão não ela só quer sentir o visão pra ver se o amor que ela está e ela tenta tocar ela toca na cabeça dela e uma das cenas que faz quando ela se conecta ao visão ela toca na joia e mostra que ela tem uma conexão ele consegue sentir ela consegue sentir ele e dessa vez ele não consegue isso é uma cena muito foda e aí gente ela vai pro carro ela ela diz que quer enterrar o visão ela diz que quer enterrar o visão e aí o Haywalk eu não posso deixar você sair aqui com 3 bilhões de vibranium também é foda enterrar 3 bilhões de vibranium poxa né e ela diz e toda vez ela disse a verdade que ela não sabe como fez aquilo e ela sai daquilo todo vai pro carro e vê uma carta que o visão deixou que é uma casa que ele comprou né e chega lá a gente vê a cidade de Westview toda destruída toda cair no pedaço Westview tá abandonada e aí a cidade já tá é lá ela tem ela diz que lá pode é o o lá onde você cria né o lá é onde você cria ó ó o lá é onde você cria e aí ela vai pra lá e até agora a gente sabe que tudo que ela disse ela não sabe como foi feito aquilo e ela abre a carta que é o o nome da construção que é a compra do terreno e tem lá um coração o nosso lugar pra sempre visão ver e aí o amor o amor e perder tudo ela não tem mais irmão ela não tem mais o visão ela não tem mais nada explode aquela magia cósmica gigantesca sem saber como é ela foi no automático na raiva na dor na perda e faz aquele universo todo ela consegue construir a casa com magia e cria aquele universo de Westview aquele sitcom todo preto e cinza reescreve tudo os personagens entram no automático e faz o visão viver como é naquela série do Dick Van Diamond ali é o primeiro primeiro contato que ela tem que é do Dick Van Diamond cara prestando bem atenção quando o visão vive a luz é amarela que também é da joia que ele tava na cabeça e também a luz da joia amarela que ela toca lá na Hydra cara é muita referência em cima de referência velho mas também eu acredito que ela quando ela criou aquele universo ela automaticamente entrou no transe também junto com aquilo porque tá a cena dela um plano tá nela fazendo tudo ela com a roupa normal de dia a dia e depois muda o plano por visão quando corta vira pra ela mostra um close do pé e já muda ela com uma cara mais tipo de personagem mesmo de né ela também tá em transe e ela olhando tudo aquilo mostra o bastidores aquele de sitcom aquelas cadeiras em cima que é onde a galera bate palma aplaude e ri e quem tá lá até é a Agatha e a Agatha começa a entender como foi que ela construiu aquilo tudo é meu velho é começa a ter a resposta desse nono episódio é a resposta de tudo que a gente tava esperando desde o começo né e aí a Agatha aparece com os filhos presos por correntes de magia e tentando conversar você é uma você tem a magia do caos você é muito poderosa você tem que estude aprenda você as pessoas tem que ter medo de você e aí ela faz o seguinte ela logo nos primeiros episódios a gente não sabia o nome do super poder da Wanda vamos dizer o nome heróico dela até perguntam e aí James todo mundo tem um nome da Wanda qual é? ninguém falou é Wanda mesmo ele fala de outros o Capitão Marvel de outros e Wanda é Wanda mesmo e aí a Agatha diz que ela é uma feiticeira escarlate que tem magia do caos dentro dela caralho que coisa foda mexe com a cabeça de todo mundo faz com que todo mundo comece a pensar a raciocinar caramba tudo isso muito bem feito e entra mais uma vez cena pós-creto que entra sai da sitcom da Wanda e entra na Marvel que já tem a introdução da Marvel logo no começo e a gente vê o Visão Branco outra fã-service que é um quadrinho do West Coast dos Vingadores do West Coast também que é onde o Visão é totalmente desmontado quando é montado novamente ele não tem memória ele não é ele não tem amor porque nos quadrinhos ele é uma montagem do Ultron de um dos Ultrons com o primeiro Tocha Humana que o Tocha Humana antes do Quartel Fantástico era um robô um um Sintosoide montado e pega a memória de outro do Magnum acho que é Magnum e coloca nele que o Magnum já tinha morrido e consegue fazer isso mas quando as empresas tomam o Visão desmontam o Visão consegue reconstruir ele mas não consegue botar aquela capa verde dele de novo que é uma capa um adesivão vamos dizer assim não consegue colocar novamente e ele fica todo branco ele não tem memória do amor da Wanda ele não tem memória do que aconteceu implantam as memórias do computador que tinham mas ele não tem o sentimento que tinha antes da Wanda por isso que ele fica branco e aí o Haywalk consegue reconstruir ela com os com a magia da Wanda por isso que ele disse que só a Wanda conseguiria reviver ele e aí provavelmente no 9 episódio teremos embate da Visão contra Visão ou Wanda contra Visão e aí depois que destruir depois que conseguir fazer com que o Visão perca vai estar o robô branco lá ele pode pegar a memória que tem do Visão e implantar naquele olha olha uma possível coisa esse episódio é épico é gigante eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo clique em gostei compartilhe com seus amigos e não se esquece de ativar o sininho para receber as nossas notificações quando sair vídeo novo aqui no canal toda semana tem vídeo novo vai ter muito vídeo que eu vou editar aqui trazer para vocês espero que vocês tenham gostado desses comentários e próxima sexta próxima semana também tem comentário do 9º episódio e vamos que vamos galera nerd fui e que a Fosse esteja com vocês valeu um abraço um abraço Obrigado.